Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Lulu e eu vim conversar sobre algumas coisas do RPG, explicar algumas coisinhas. Eu acho que pode ser um vídeo um pouco interessante pra quem não conhece exatamente a história do meu RPG. Bem, meu RPG é um RPG de subs, que acontece lá na live a maioria dos domingos, às 6 horas da tarde. E ele tem uma história principal, que é um deus do fogo que está usando de várias ferramentas pra atacar os diferentes distritos do lugar em que a Mistra comanda. Do continente que a gente ama, o continente que a Mistra comanda. Ele está enfraquecendo esses lugares porque ele quer ir exatamente no meio desse continente, onde tem um templo dela. E esse templo tem uma joia, e essa joia representa tudo que é mágico na Terra. Então, tudo que você pode pensar no RPG que é mágico, existe em teoria no RPG, existe no mundo, porque a Mistra tem essa joia. Então, a gente tem esse acontecimento externo, essa motivação pro que vai acontecer. E a partir disso, a Mistra vai selecionar vários grupos de aventureiros pra fazer umas tarefas pra ela. Esse continente se chama Sandália, e ele é dividido em seis distritos, como se fossem seis estados. Cada estado tem o seu nome, e cada estado, cada distrito tem um guardião. Ou assim, um guardião que pode ter várias formas, ele pode ser dividido em várias pessoas, né? Mas em si, ele é só um guardião. E esse guardião, ele é um ser livre, mas ele tá ligado à Mistra porque ele é uma das expressões de como é a magia pra Mistra. Então, agora na temporada que tá acontecendo, que tá sendo postada aqui no YouTube, a gente tem o vento, né? Então, esse vento, ele tá sendo... Ele tem uma simbologia, ele tem um significado do porquê que... O porquê que a magia da Mistra é isso, né? Assim, uma das facetas da magia dela. E aí, enfim, o que acontece é, tá acontecendo essa problemática, e ela quer defender a joia dela. Então, ela chamou diferentes grupos de aventureiros pra irem até essas terras dela e encontrarem uma chave. Essa chave, em primeira instância, era defendida por um guardião. Mas pode ser que esse guardião esteja adormecido, pode ser que ele esteja corrompido, pode ser que ele esteja morto, pode ser que ele esteja enfraquecido, pode ser que ele não esteja com a chave. Então, esses aventureiros, eles têm que ir nessa terra e eles têm que encontrar essa chave. E eles também têm a opção de ajudar o guardião se eles tiverem como. E o que acontece é, a gente tem esses seis distritos, né? Cada distrito tem uma chave, então são seis grupos de aventureiros que vão fazer essa busca. Cada grupo foi escolhido a dedo pela Mistra porque ela acha que essas pessoas têm alguma relação com aquela terra. Seja uma relação simbólica, por exemplo, alguém que tem medo de água e está indo pra um deserto, né? Sejam relações mais profundas. Então, ela meio que escolheu esses aventureiros e convidou eles pra essa aventura em troca de um desejo. Então, o que uma deusa pode conceder pra uma pessoa, né? Eu acho que muito. Então, você pode fazer isso porque você quer defender o bem, a magia na terra e essas coisas. Ou você tem puramente o interesse de um desejo grandioso, caso você sobreviva. Como eu tava dizendo, são seis grupos de aventureiros, né? E cada temporada do RPG é um desses distritos. Uma aventura desses distritos e aí os plots de cada distrito e os NPCs de cada distrito. E todas essas questões que cada distrito envolve na sua própria história. Todas elas, todos esses seis grupos, eles estão atrás da chave ao mesmo tempo. Porque a Misty, em teoria, tá com pressa. Então, eu sei que pode ficar um pouco confuso na temporada que tá sendo postada aqui. Eu tá chamando de segunda temporada. Mas relaxa que você não está perdendo um conteúdo prévio. Que é indispensável pro seu entendimento sobre o RPG. Não. Todas as temporadas acontecem ao mesmo tempo. Se você assistir numa ordem daqui pra frente, você pode pegar um easter egg aqui, um easter egg ali. Mas você pode assistir a ordem das temporadas que você quiser, ok? E por que que eu chamo essa temporada que tá rolando agora de segunda temporada? Mais uns episódios pra frente, vocês vão ver que eu não chamo mais ela de segunda temporada. Mas é porque eu queria upar essa temporada nova no YouTube. E eu não queria upar como segunda temporada, porque ia parecer que tá faltando uma primeira. E a primeira temporada, ela tinha uma história muito semelhante. Mas ia ser o mesmo grupo de aventureiros numa aventura muito longa. E não aventuras médias ou curtas, dependendo. Com grupos diferentes. Então eu mudei esse esquema, transformei em temporadas. E alterei um pouco da história. Além de que na outra temporada, não se tinham músicas próprias e nem artes próprias. E eu não me sentia confortável em monetizar isso mais. Então tem como você acessar essa temporada de teste que teve antes, mas ela não está sendo monetizada. E eu não quero que nenhum artista que teve arte ali se incomode por isso. Então, por isso que estamos chamando essa temporada de agora de primeira temporada. E você não está perdendo nada. Mesmo que fosse a segunda, você ainda não está perdendo nada indispensável, ok? Essa nomenclatura, ela veio depois que a gente começou a streamar essa temporada de agora. Então, por isso que vai ter um pouco essa confusão minha na hora de chamar as coisas. Mas é tudo bem e vai ficar tudo bem. Então a gente tem esses diferentes distritos. E aí a gente tem esses diferentes grupos, né? Vamos ver se a gente tem pessoas com interesse suficiente para jogar todas as temporadas. Lembrando que se você quiser jogar, no final de cada temporada, eu abro um tempo de mais ou menos duas, três semanas nas minhas redes sociais para os subs virem falar comigo e demonstrarem interesse em jogar a próxima temporada. Então você precisa ser sub na Twitch. Você precisa ter o tempo vago, né? Então ali, domingo das 18 horas até umas 23, 22 e meia. E você precisa ter um microfone. Se você tiver uma câmera, melhor ainda, mas você precisa ter um microfone. E, né, tem esse tempo e esse equipamento pelo menos para conseguir manter. Você não precisa jogar RPG para participar do meu RPG. Eu estou mestrando essa campanha, né? Essas aventuras pela primeira vez. Eu nunca mestrei antes. Então, aceito feedbacks. Ok, aceito. Super aceito. E tem pessoas que estão jogando e que nunca jogaram antes. E está tudo bem. A gente ensina. A gente conversa. A gente vê um jeito das coisas funcionarem. E eu sou super aberta a pessoas que virem com ideias e ver como que a gente pode fazer isso se tornar realidade, né? Então, eu espero que vocês estejam gostando da campanha. Eu estou gostando do jeito que está ficando. E eu já estou planejando as coisas para a próxima. Então, eu estou super empolgada. E dúvidas, assim, sobre qualquer coisa. Eu vou informando aqui. O YouTube, basicamente, vai ser a minha fonte dessas informações RPG e desses episódios. Então... Eu achei importante gravar esse vídeo para explicar, talvez, algumas pontas soltas e, quem sabe, alguém apareça interessado. E eu acho que é isso. Então, agradeço por terem assistido até aqui. E vai conferir os episódios. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você tem umas artes maravilhosas. Lucas, menino, faz as artes da RPG. Meu Deus, ele é incrível. Você não pode perder. Inclusive, dando sub ou qualquer apoio financeiro lá no Twitch, você está ajudando a financiar o RPG. Você está pagando um artista incrível. E uma família, que é a família da editora dos vídeos, ter um gato. Não sabe. Alimente um gato. E é isso, então. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que hora você vai estar vendo isso. Mas, até a próxima. Mais episódios vão surgir por aí. E espero que você goste.